Olá, você! Vamos acompanhar comigo o tutorial desse vestido fresquinho e delicado? Vamos ao tutorial? Na mesa, você confere frente e costas da parte de cima do vestido. Embaixo, a frente cortada na dobra com um centímetro de margem nas outras extremidades. Cortei duas vezes dessa forma. À esquerda, a parte de cima do corpo costas. Cortei duas vezes espelhado no tecido, com um centímetro de margem em todos os lados. Atenção! Eu fiz esse corte no meio das costas como um detalhe, pra diferenciar a frente das costas. Mas nada impede de você cortar essa parte de cima do corpo na dobra também, duas vezes, assim como eu fiz na parte da frente. A primeira camada da saia, cortei na dobra duas vezes, deixei um centímetro de margem embaixo, na lateral e em cima. Na cava, trabalhei com meio centímetro. A camada de baixo da saia, da mesma forma, foi cortada na dobra duas vezes, com um centímetro de margem em todas as extremidades. As alças cortadas, exatamente como no molde, quatro vezes espelhadas. Começo a confecção, colocando direito com direito do tecido das alças e fechando três dos seus quatro lados. Quero que vocês observem que entrei com a agulha aqui e fui até o final da alça. Na lateral menor, fiz o mesmo, assim como na outra lateral. Sempre vou até o fim do tecido. Dessa forma, consigo modelar melhor os cantinhos da alça. Refilo os cantos e desviro. Abro com o ferro. Na primeira camada da saia, passo duas costuras paralelas para franzir. Faço o mesmo para a segunda camada. Junto o lado de cima da segunda camada da saia ao lado de baixo da primeira camada. Alinho ambas pelo centro das peças, puxo as linhas que passei para franzir, distribuo o franzido, alfineto e costuro. Além das costuras, passo um zigue-zague reforçado. Refilo o excesso de tecido. Junto frente e costas da saia pelas laterais e dou acabamento com o mesmo zigue-zague. Para a barra da saia, dobro meio centímetro, depois mais meio e costuro. Para a cava, utilizei viés pronto. Aplico a aba dele no lado direito da peça, viro ele para dentro e rebato. Encer determines ti. Aplico a aba dele no lá no lado direito da peça, viro ele para dentro e doing lo capétro. Aplico a aba dele no lado direito da majeira. Aplico a aba dele no länsito. Em uma das partes da frente do corpo, aplico as alças, centralizando-as nos ombros. Trago a outra parte do corpo por cima e costuro. Nas costas, faça exatamente o mesmo. Novamente, chama a atenção que pra fazer cantinhos bem definidos, vou com as costuras até o final do tecido. Refilo os cantinhos, dou piques nas linhas curvas e desviro. Amém. 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 Dê o acabamento a essa margem da mesma forma que dei nas outras, zig-zag caprichado e refilamento do excesso do tecido. Para as costas vai funcionar da mesma forma. Por fim, aplica o botão no centro costas. Espero que vocês tenham gostado dessa peça. Te espero na próxima. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti